Quando o time de São Paulo era bom pra cacete, era o melhor time do Brasil naquele ano, inclusive, né, com o Muricy, enfim. Não, nem tanto, porque aquele ano a gente foi campeão. Aquele ano foi o Mengão, né? Casualmente. Casualmente, o cara... Teve o Flamengo-Corinthians também, que você pegou de cabeça naquele jogo que você não me deu, né? Foi o segundo semestre, o Flamengo melhorou pra caralho. Melhorou pra caralho. Melhorou, subiu demais. O Adriano foi uma doideira. Foi. Foi. Então aí tu vem me meter que São Paulo foi o melhor time daquele ano, pô. Naquela época, da final do Paulista, tava, cara. Era Borges e... Dagoberto. Dagoberto. Dagoberto, né? Era uma correria. Miranda. Na corrida do André Luiz, não me esqueço. André Dias. André Dias. E do Rodrigo, não foi? Ah, ganhei na corrida de quase todo mundo também. Na corrida... Só não ganhava da Ferrari, pô. Chato, cara. Muito chato. Muito chato. Puta que paga. Imagina se em 2009 a gente tem Ronaldo... E o Adriano, moleque. Porque jogaram junto na seleção, né? Mas jogaram junto no Flamengo. Olha que loucura. Caralho. Eu poderia ter morrido naquele ano se eu estivesse com o Adriano naquele time, cara. Pô, imagina. No Rio de Janeiro. Poderia, poderia. É isso que... Pensando bem aqui, poderia. É isso que você me deseja. Eu te desejo o melhor da vida, cara. O time do Flamengo era muito bom também. De Dico. No pé de Covid. Jogou demais aquele ano. O Williams. O Williams que corria, cara. É, mas o Williams que roubava de bola, ele devolvia também, né? Mas roubava. O Zé Roberto também. Zé Roberto. O Adriano, o Sheik, o Pet. O Pet, o que que jogou o Pet aquele ano? O Bruno, o goleiro. O Bruno, o goleiro. É, realmente, realmente. É o Ronaldo, o Felipe Braz, o Juan Leão Moura. O Juan Leão Moura. O Juan Leão Moura é um histórico do Flamengo.